bom gente, chegamos aqui, segundo dia de trabalho, os cabos saiu ali, tá aí o Danilo vamos trabalhar aqui, 7 horas, agora é 8 horas da manhã, aproveitar e trabalhar aqui que deu 2 horas da tarde, não dá pra ficar aqui, passar os cabos tudo aí dentro, vamos fazer uma tubulação descendo aqui, vamos pôr a escada aqui pendurada e a gente vai trabalhar fazendo uma tubulação pra subir 6 cabos de rede e 6 cabos de antena, que é os 3 de descida que tá chegando ali, mais os 3 de subida, tá aí o forro, tem que trabalhar tudo aqui dentro hoje, olha que bravo, pior que tudo isso aqui ó, é gesso, a gente tem que andar na parede que nem gato aí ó, aonde tá essas paredes aí ó, pior que não foi deixado inspeção pra você andar, esse que é o problema, mas vamos ver o que dá, hoje agora de manhã nós fazemos cabo, esquentou, a gente vai pra baixo, depois da tarde aí, amanhã nós continuamos cedo aqui, continuando aqui no fogo, porque a tarde não dá pra ficar mesmo, valeu? bom gente, tá vendo esse canoite aqui ó, tá descendo aí ó, tem lá embaixo ó, eu vou ter que ir prendendo ele aqui na parede, e vou prender essa outra parte dele aqui ó, bem aqui ó, pra mim conseguir descer todos os cabos que eu preciso, já deixo, esse canoite é bom que ele já vem com um fio aí pra puxar, como guia, então vamos ver o que, como é que eu vou descer que nem macaco aí, tá bravo aqui gente, já 8 horas da manhã, já tô suando, imagina a noite, as 2 horas da tarde aqui, tá lá ó, não vai dar nem pra ver, né? E eu tô aqui ó, esses dias eu tô derramando água aqui, bravo, olha onde é que nós estamos passando os cabos ó, fazendo, olha só, quem sofre mesmo, tá vindo aqui ó, cuidando da canaleta já ó, tá chegando lá ó, tá indo lá ó, vai lá na inspeção lá embaixo ó, beleza? Vou terminar lá, deixa eu voltar agora aqui pra esse caminho aqui ó, gente tô tremendo aqui porque eu tô suado aqui, olha lá onde que é o elevador, lá naquela caixa lá, lá dos cabos que nós tá passando ali ó, nós vamos pisando nessa, nisso aqui ó, segurando nas ferragens aqui ó, tá vendo? É bravo hein, caraca, agora tem que ir pra aquela outra parede lá, porque aqui não tem onde segurar, aí a gente segura ali ó, vou parar aqui e chegando lá nós liga aqui de novo. Olha lá, o Danilo já fez o furo lá ó, estamos aqui dentro da elevadora do fosso, tá vendo lá? Vamos ver se dá pra filmar isso. Passou? Olha lá ó, tá vendo a mangueira? Olha o furo que nós fizemos lá na Serracó. Só não deixa dobrado, senão sofre para puxar, deixa ele meio esticado só, que aí depois a gente vem prendendo, mais um pouco, vamos andar. Já prendeu lá em cima? Já, tá preso, pode ir, lá em cima tá preso, aí ó, olha que serviço bem feito. Show de bola hein, Danilo. Parabéns, mãe. Vamos ver o furo, como é que ficou lá dentro agora. Aqui nós tá debaixo do elevador, gente, ó. Se vier... Ó, aonde saiu o furo aqui. Bem aqui. Já estamos chegando com as coisas. Aí ó, show de bola. Bom gente, aqui nós vamos passar ó, seis cabos aqui dentro desse canduíte aqui ó. Vamos emendar aqui. Seis cabos coaxial de antena e seis cabos de rede. Na verdade é cinco. Um eu vou deixar de reserva, certo? Um aqui eu vou deixar de reserva porque você não sabe se vai dar problema. na verdade aqui eu precisaria só quatro cabos descendo. E eu tô fazendo questão de descer seis. Vou deixar dois reserva. Vai lá ó, onde nós fizemos, lembra? Sim, tá vendo? Vamos descer isso aí. Agora o Danilo tá indo lá embaixo, ele vai puxar lá. Eu vou fazer a emenda aqui. Nós vamos fazer a emenda com o cabo separado, sempre um na frente do outro, pra que não fique forçada pra puxar. Ok? Bom, tá aí ó, tá passada. Passar a vaselina aqui. Pra não sofrermos, tá? Isso aqui você não tem a dó não. Não economiza, hein? Tá? Agora eu vou dar um berro lá pro Danilo. Vamos ver se ele escuta a gente. Danilo, tá me ouvindo aí? Tô. Ó, você vai começar a puxar. Tá ouvindo bem? Tô, tô ouvindo. Beleza. Calma aí. Agora ele puxa e eu empurro. Vai. Isso. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Pera aí. Gente, ó. Aqui nós já passamos o cabo. Até deixei um cabo sobrando ali ó. Cabo aqui é o cabo de rede, tá? Deixei sobrando aí. Tá aqui a ponta. Pra que se um dia a gente precisar, ele tá aqui. Ou vai que algum cabo desse daí estore, nós tem ele de reserva. E aqui é o cabo das antenas que nós vamos fazer as extensões tudo aqui ó. A ponta aí. Certo? Que é os cabos da antena que tá vindo lá. Beleza? Danilo já puxou, tá lá embaixo. Vamos ver lá embaixo como é que ficou. Depois nós voltamos pra cá porque o tabaque aqui. Aqui eu tô derramando água. Ó. Pura água aqui. Suor bravo. Beleza, gente? Vamos continuando. Que braque! Aí, ó. Todos os cabos chegando aqui de cada quarto. Só que nós vamos ter que mudar. Porque aqui é um lugar muito quente. Nós vamos ter que passar. Voltar lá. Vamos ver como é que ficou lá. Aqui foi onde é que nós fizemos o furo. Pra colocar um roteador. Um roteador ali. Ali vai outro roteador. Vou dar a volta. Aqui são os quartos. E aqui vai ser o outro roteador. São os cabos de rede que nós deixamos passados. Beleza? Olha aí, ó. Vem lá. Certo? Aqui é o cabimento elétrico. Aí vamos dar a volta no corredor. Vamos andando aqui. E quer inaugurar um... Já o mês que vem aqui. Aqui é o outro roteador. Vamos dar um outro roteador aí. Vamos continuar andando. Vamos descer lá pra ver o que o Danilo fez. Aqui são os outro roteador. Certo? Ainda mais que a parede do cliente é muito bom. E aqui, na verdade, é onde nós estamos. Nós já vimos ontem. Estamos lá em cima. Estamos aqui. Trabalhando, subindo por ali. Vamos ver lá o que o Danilo fez. Como é que tá lá embaixo. Os cabos saíram ali, ó. Certo? Os cabos de rede. O Danilo vai trabalhar com... Com a parte de Wi-Fi da... Sei lá, com o check-out lá. Da parte da internet aqui. E eu vou trabalhar pra cá. É onde eu vou pôr os aparelhos da UI aí que vocês estão vendo aí. Tem esse espaço aqui. Os cabos já chegam aí. Daqui a pouco, né? Vem pra cá. Vamos terminar lá em cima aqui. Ainda na parte da manhã tá gostoso. Gostoso que vocês estão vendo aqui, ó. Hum! Ó! Até já! Gente, essa ideia aqui é do Danilo, não é minha. A gente precisa passar... Num... Onde ali, ó. Tá aquele estofado. Vai ser o ponto da TV. E bem ali, onde tá aquela praca lá. O Danilo vai pro roteador. Olha o que ele tá fazendo, ó. Mostra a vareta aí primeiro, ó. Primeiro, pra passar aí dentro, ó. Uma vareta oca por dentro. Tá vendo, ó? O buraco. Ele coloca ela lá. Vai vir até aqui, ó. Ela vai aparecer ali. Tá vendo? Porque ali tem uma barra. Tem um suporte de ferro bem ali, ó. Olha lá. Ela já tá batendo ali. Já tá aparecendo lá, ó. Não dá não. Mais um pouquinho. Você tem que enfiar a mão. Porque ali, ó. Tem uma barra de ferro, ó. Aí. Pode ir. Bateu no ferro ali, ó. Mas tá ali, ó. Vira a mão um pouquinho. Mola-lhe um pouquinho. Hã? Ela tá batendo no ferro. Você vai ter que puxar. Põe ela toda lá pra dentro. Aí. E puxa ela pra trás. Ó. Já tá. Vira ela nessa reta aqui agora. Tá ali, ó. Tá batendo ali já, ó. Agora a gente só vem e coloca o fio e vamos puxá-la. Vamos emendar o fio nela e puxá. Tá. Beleza. Tá ali, ó. Tá batendo ali, ó. Ele tem um ferro ali. Tá batendo. Beleza. Pera aí. Olha lá. Olha lá. Show de bola. Agora nós vamos mandar daqui pra aquela outra lâmpada lá. Aonde vai ficar o roteador aqui. E o cabo vai ter que chegar lá na minha parede. Cabo de rede. E o cabo vai ter que chegar lá na minha parede. E aí, Danilo. Como é que tá aí? Ah, hoje tá bom. Hoje tem feijão, filho. Hoje tem feijão. Coisa de louco aí, gente. Vocês estão servindo? Boa hermoso. Beleza. 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 Show de bola, hein? Deixa um disquinho voador aí, pode até hoje ficar bom, hein? Vai limpar o negócio, hein? Fica fixada. Porque o serviço bem feito é o serviço limpo. Olha comigo. Olha isso, velho. Show de bola, menino. Valeu. Estamos aí, gente. Segundo dia de tramo. Hoje só foi passagem de cabo. Como vocês viram aí. Trabalhamos, estamos exaltos. Vai dar cinco e meia da tarde. Chegamos lá sete e meia da manhã. E amanhã tem outro dia ainda. Seis e meia. Seis e meia da semana de casa. Hoje nós só trabalhamos com cabo e pusemos o B-Kit lá, que é o roteador. Pusemos cabo de rede e cabo de antena. Amanhã eu começo. Ô, veneno. Vai rasgando que eu vou costurando. Estamos cansados, hein? Ainda vamos passar em Jaguariúna, arrumar uma parabólica ainda. Coisa rápida lá. Tensa. Mas vamos descansar um pouco pra amanhã chegar cedo aí. Só cabo hoje. Só cabo. Amanhã eu começo a montar o rack. E o Danilo começa a configurar a rede lá do hotel, o roteador. Unify. Unify lá. Como é que chama? Unify da Ubiquiti. Fala mais lá, não tem? Unify da Ubiquiti. Valeu. Hoje nós não vai nem o caminho da onde tem as alternativas. Tá pro lado de cá. Nós só passei olhando pra lá. Porque senão eu durmo com a cachorra de novo. A bicha latiu a noite inteira. Cozou. Ah, tá carrapato ainda. Foi mesmo? Carrapato sabe aonde? Adivinha. Quem adivinhar vai ganhar uma antena. Vamos ver? Aonde? Bem no? Debaixo do sovaco. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.